Salve! E aí rapaziada? Como é que vocês estão? Na paz? Bom, hoje a gente vai começar aqui o dia, eu tenho que sair de casa, tá ligado? Hoje o meu dia tá um pouco horrido, eu acordei, tomei um café, digiri as informações, eu tô começando o meu dia um pouco tarde, eu diria, pra gravar com vocês. Mas eu ainda tenho muita coisa pra fazer fora de casa, eu tenho que tentar fazer tudo isso antes das 8 horas da noite. O complicado é, eu moro em São Paulo, hoje é uma quarta-feira e são 6 horas, pois é. Amigão, trânsito pra um caramba. Mas hoje a gente tem que fazer algumas coisas. Primeiramente, é claro, adiantando vocês sobre aquele sorteio do computador, aquela rifa do computador, vai ser hoje, tá sendo esse vídeo junto, deve estar sendo uma publicação lá na minha outra rede social. Então, bom, se você quiser ir lá dar uma olhada e deixar aquele comentário, né, deixar aquela curtidinha pra me ajudar. Mesmo se você não for participar, né, só pra dar aquele engajamento, pai, vale a pena, demorou? Você vai me ajudar e também, bom, você vai estar concorrendo a ganhar alguma coisa aí, se você der uma prestada de atenção no vídeo de lá. Você vai concorrer a ganhar uma quantia de dinheiro só de estar aí me ajudando. Também, novamente, preciso de ir na Lacoste, que poderia estar me patrocinando já, né? Não, brincadeira. Brincadeira não, tô falando sério, Lacoste, deve me patrocinar. Manda alguma coisa pro pai aí, papo. Na moral, uns negócios de Minecraft aí, tô ligado, né, que vocês têm. Eu tenho que ir lá porque eu quero comprar um boné pro ano novo. Quando meu cabelo tá grande, eu só tenho só um boné pra usar e aquele boné já tá surrado. Olha como é que tá o bicho. Meu Deus, chega a dar dó. Todo desbordado, todo cagado, todo sujo. Eu uso esse boné aí, mas quando eu quero treinar pra ir pra academia, tá ligado? Quando meu cabelo tá muito grande, eu tenho que cortar. Mas, mano, eu não gosto de usar boné, mas, cara, tá sendo impossível. Meu cabelo cresce esfreadamente e concordo de novo com o que eu venho fazendo. Cada vez ele cresce mais rápido ainda, parece. Porque, sei lá, me dá agonia. Meu cabelo tá grande. Igual agora, meu cabelo já tá grande, na minha opinião. Então eu gosto dele mais curto. Só que se tiver muito curto, eu não gosto. Então tem que estar no curto do jeito que eu gosto. E do jeito que eu gosto, ele cresce mais rápido. Dá pra entender? Mano, acho que eu vou lançar a zero, velho. Eu já tô entrando num dilema psicológico aqui onde vale a pena. Não, tô brincando, zoeira. Nunca vou raspar o cabelo. Mas, Dali, vamos lá pegar o caranga móvel e ir lá no shopping que a gente tem que comprar uma bonezeira da Lacoste, né, pai? Inclusive, lá eu vou contra a minha amiga, você tá me perguntando. Nossa, mas como o seu dia tá tão correria? Sendo que você só grava seis vídeos por dia. Não, brincadeira, eu gravo cinco. Mas como tá uma correria sendo que você só grava cinco vídeos por dia? Normalmente você sempre consegue conciliar o seu tempo. Então, cara, chegando lá, vocês vão entender porque meu dia tá uma correria, fechou? Agora, vamos logo porque a gente não tem muito tempo restando, não. Cheguemos no shopping. Ih, vai comprar o que hoje? Quanto tempo eu não vejo você aqui pelas câmeras, viagem? Verdade, faz um tempo. Faz muito tempo. Faz muito tempo que você não aparece aqui, mano. Ih, esse cara aqui atrás pior ainda. Fugitivo. Procurado já. Esse aqui é procurado, mano. Só mulher, velho. Não, depois que começou a namorar, a única mulher que veio ali na feita... A única pessoa que veio ali é a mulher dele. Sobra. Nem a mãe dele esse dia veio me mandar mensagem. Perguntando se tava comigo. Mano, vejo ele fermou o coto dela, sumiu aqui em casa também. Então, aqui tem muita loja, mano, pra gente ver no chapa que a gente tá. Você vai comprar o que, aliás? Eu vou comprar o São Boré. Eu vou na... É, eu vou na Lacoste, vou comprar o São Boré. Eu acho que a Lacoste, inclusive, é aqui, ó. Nessa reta aqui. Ou é na próxima lá de baixo. Depois de horas de compra... Depois de umas uma hora eu escolhendo roupa, né? Exato. Caraca, eu me senti mulher hoje, mano. E demorei pra caramba pra pegar roupa, velho. Mas é porque eu também comprei... Eu não comprei, tipo, uma camiseta e um boné, tá ligado? Eu comprei bastante roupa. Pra passar a virada do ano e mais um ano inteiro depois. Não, eu comprei roupa já pra fazer parte da guarda-roupa, já. Não foi só pra virada do ano. Eu acho mais engraçado, velho. Ele só me dá câmera lá. Olha lá, ele pode. Ele vai me embora. Daqui a pouco ele vai começar a entrar dentro das lojas, só pra numerar a câmera pra cima dele, velho. E aí? Vamos comer agora? Vamos na Zara, né? Vamos na Zara, apenas umas pedrasinhas e depois vamos comer. Ô, fala aí alguma coisa pro vídeo, irmão. Ô, troca um papo aí. O que você tá achando do vídeo, mano? Nada. Você tá achando da hora? Não, mas se fosse você gravando, você faria o que é diferente? Nada. Nada? Nada ali. Nada bom. Eu achei essa aqui da hora, mano, que você pegou a última. Qual? O que você achou, William? Você gosta de falar muito? Eu acho que essa daqui ia ficar bom no tom de pele dele. Mostra aqui. No tom de pele dele. Imagina. Furadinha. Furadinha, dá pra ver teu peito já, ó. É, não queira ver meu peito, não. Essa aí já dá pra ver logo uma mina. Você já mostra que chega pra tua mina, assim, em casa, imagina. Você é só de cueca com essa camiseta. Vai, que eu já tô quieto. Você é só de cuequinha com essa camiseta e fala pra tua mina. Pode vir deitar, amor. Cueca branca, hein? Cueca branca? Cueca branca. Difícil a camiseta te pegar, né? Não, mas não vai ficar bem delineado. Mano. Vai. Depois, experimenta. O máximo que vai acontecer é você experimentar e não gostar. Agora, já precisa ser experimentado e gosta. É um estilo praiano, mano. Caraca, você adora? Prova, só pra gente ver como que fica. Não vai ficar bom, viado. Prova, viado. Prova, prova. Aí o Indê mostra pro pessoal pra ver se fica da hora. Vamos montar o look aqui. Deixa eu montar o look aqui pra você provar, William. Vamos montar o look aqui pra você provar, William. Pra tu provar? Não, pra eu não. Pra tu, pra tu. Se o Victor provar, eu provo. Tem que ser pra você. Já escolhi a parte de cima, agora a parte de baixo. Essa. Estouro. Combinou, mano? Azul com laranja. Ou essa, de couro. Ou essa, de couro. Nossa, é pancada. Tem razão, ficou pancada. Mano, e o chinelinho dá pra pegar isso aqui também, ó. Olha aí, mano. Acho que vai ficar da hora. A gente pensou bem. Ou se você preferir essa aqui, William. Não, prova, só pra ver. Só pra ver, William. Só pra ver. Prova você. Prova você. Vai na fé, amigão. Você já pegou? Você vai provar, você prova? Não, você vai provar junto. Vai provar? Vamos, vamos. Vai provar. Vamos essa panela e ver como que fica? Não, então eu vou pegar um negócio que me agrade de verdade. Mano, já sei. Aqui, ó. Não, não é nada não, não. Oxi, como não? Você não vai provar isso aqui como, mano? Não. Aí, ó. Prova aí, pô. Vai ficar bom. É louco, camisa mal contemporânea. Agora, se fosse da Gucci, você pegava, né? É pela marca. Se tivesse um monte de coisinha aqui estampada e fosse igual, você pegaria? Se tivesse um LV ali, ó. Aí, ó. Tá vendo? Se tivesse um Louis Vuitton desse mesmo jeito aqui, ridícula, toda colorida, você ia achar bonita. Aí, tá vendo? Oxi, o que é isso aqui? Será que é uma loja bem de produto, do Street Fiends? Deixa eu baixar a câmera, não é essa? O cara é foda. O complicado é que eu tenho que ficar ouvindo de falar as coisas aí, eu tô com a câmera só agachada, é só de canto. É, mas eu não sou fã disso, então eu vou embora. Caraca, que loja bonitinha, velho. Caraca, muito massa. Eu nunca tinha visto essa loja aqui. Ó, que daram. Mano, que bonito essa loja. Aham. Aham, mas vamos comer, que eu tô morrendo de fome. Bateu os bagulhos de Demogorgon. Ó o mano aqui fora, cadê? Tá aqui, ó, perdido. Eu não gosto de Stranger Things mesmo. Ele parece um idoso do meu lado. Eu não gosto de Stranger Things mesmo, mas eu vou embora. Eu comecei a rachar de rir. Última parada agora, bater um rango. Um rango gostoso, pra quem já tá se perguntando. Olha lá, olha lá. Você tem que ir do lado, mano. Você tem que ir do lado, pô. Você tem que participar dos passos aqui do lado, pô. Mas é falar justo em viagem. Ah, então tá por fora. Então tá por fora? Então, mas já vai chegar na super agora. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão fazendo filmagem? Nossa. Não tem nada. Chegou o carro, vamos meter macho. Agora eu quero ver quem vai parar de gravar aqui. Cadê o segurança? Imagina? Ah, eu quero ver. Aí o segurança sai ali da porta e fala, irmão, não dá pra gravar aqui. Fala porra de novo, mano. Dale, vamos pra casa agora, né? Comprei roupa. Fez tudo o que queria. Fez tudo o que comi. Nossa, comemos. Eu vou falar um bagulho de vocês. Comemos bem mal. Eu queria muito que aquele segurança não tivesse falado. Ô, irmão, não pode filmar aqui. Porque eu ia descer o cacete onde eu tava comendo. Mano, é porque a gente também foi no final do expediente, né, mano? Mas fala aí, a comida já tava cansadinha já. A comida já tava cansada? Cansado tô eu. Tava foda. Oxe, a comida tava dormida já. Tô maluco. Aquela comida, ele morreu. Eu já tinha dormido. Ô, você tá louco? Eu peguei um arroz, mano. Eu fui comer um arroz, eu bati na mesa, a mesa rachou. Você tá louco, o bagulho tá mal. Oxe, eu comi um pastel. Aí demorou, né? O pastel é mal duro. O William olhando assim ao comer, pensando que era frescura. Deu o pastel pro William. Moleque, você não tem nem noção. Agora o moleque vai ter que colocar um dente novo. Quebrou, quebrou o dente do cara. Só fez o crack, só na... A sorte foi que eu não uso leite. A sorte não usa leite, você tá louco. Se eu usar esse leite, tinha sido cinco dentes fora. Ainda bem que foi só um. Não dá pra falar o nome do restaurante, mas puta que pariu. Ah, dá sim, o William. Nossa, o William, o William. Ah, dá sim. Oxe, paguei 100 conto pra comer comida dura? Ah, dá sim. Se algum dia vocês foram num restaurante assim, tipo... É porque a gente foi burro também. Não, é. A gente foi num restaurante que, tipo, era... A gente foi no primeiro que apareceu. É, a gente foi no self-service assim, foi um burrão mesmo. Mas, cara, eu não esperava que a comida ia estar tão dura, mano. Tão dura, tão dura, dura, dura. E eu pensei que era tipo uns 40 conto, 50 conto. Sim, por aí. Ah, demorou 50 conto aqui, mano. Peguei um pratinho de comida ali, tá da hora, né, mano. Tá barato 50 conto o pratinho de comida. Vai nessa. 100 real. Que isso, me assustei. Se tivesse bom, pelo menos, né, mano? Não, se tivesse bom. 100 real eu vou no Outback, mano. 100 real eu vou no Paris 6. 100 real eu vou em muito outro restaurante. Eu não vou no vídeo pra comer, tipo, self-service, arroz duro. Real. Ué, peguei dois pastéis. O que que eu comi do pastor? Era recheio de quê? Pedra. Não tinha recheio, mano. Recheio de vento. O bagulho é recheio de pedra, mano. Olha, agora vamos vazar, né? Eu não tenho mais como ficar gravando, porque agora eu tenho que dirigir aqui em casa. Levar os moleque aqui também agora pra casa, o Victor, pá. Exato. O Victor ia comprar uma camiseta, nós achamos uma camiseta que ele queria no shopping. Resumidamente falando, mano. Só você tomou preju hoje. A gente se ferrou total. Não, não tomei preju. Comprei uma sopa aqui. Não, não, foi da hora. Depois eu vou mostrar pro pessoal aqui uma sopa da hora, mano. Tipo, eu vou usar a sopa pro resto da minha vida. Não, brincadeira, essa da minha vida não, mas eu vou usar até fritar. É igual eu uso todas as minhas sopas. Eu vou usar até fritar, mano. O valor que eu paguei, eu tenho que usar até fritar a sopa. Eu. Tá maluco. Falou alguma coisa aí, mano, pro vlog? Você que gosta de conversar? É. Pra que que eu fui encontrar você no farol? É lá pra cima. É lá pra cima. Ah, tamo aqui, né? Era pra tá dormindo. Tamo aqui 10 horas da noite no shopping, comendo comida dura. Ah, podia ter... Podia não tá fazendo isso? Podia, mas tudo isso começou em vou comprar um boné. Exato. Tudo isso terminou, tudo isso. Tudo isso. E pra mim foi o quê? Parar no farol e falar com você. É, eu falei, vamos nos atacar. Aí o Willian pensou, por que não? Por que não? Tá aí o horário que nós tá chegando daqui, não é vai pro rolê. Aí é namorado do Willian. Já era, hoje ele sumiu. Já era. Se você ver que um dia ele sumiu aí, é porque ele tá indo pro rolê comigo, viu? Só pra deixar bem claro. Imagina. Não, brincadeira. É mentira. É mentira. Ai, ai, cheguei em casa. Mano, nem parece, né? Que eu fiz muita coisa hoje. Mas se liga, olha só. Alexa, que horas são? São 22h56. Quase 11h da noite. Não, ótima noite. Vocês têm noção que são quase 11h da noite? E eu comecei a fazer minhas coisas 6h da noite. E eu ainda nem terminei, porque eu tenho que gravar meus vídeos de jogo. Então, bom, eu tenho que gravar agora meus vídeos de jogo. E é isso, fé, né? Eu não posso perder mais tempo. O pessoal tá me esperando pra gravar faz muito tempo, desde as 8h, se vocês terem noção. Mas São Paulo é isso, cara. Pra quem mora em São Paulo, tá ligado. São Paulo, você quer sair pra fazer qualquer coisinha. Você sabe que, mano, se você sair de casa 6h, você vai voltar pra casa mais de 10h da noite. Por quê? Porque tem trânsito. Até você chegar no lugar, já passou tipo 40 minutos. Beleza. Aí, ok. Até você voltar, já passou mais 40 minutos a mais do que o tempo. Só de trânsito, você perde uma hora e meia. Uma hora do seu dia, pelo menos. Uma hora e meia, uma hora do seu dia. Então, é meio complicado, né? Resumidamente falando, algo que você vai fazer que demoraria, tipo, vamos supor, sai às 6h de casa e volta às 8h, vira tipo um sai às 6h de casa e volta às 9h. Porque você tem uma hora de trânsito pra anexar no seu tempo. São Paulo, né? Verdade. Deixa eu mostrar pra vocês as camisetas que eu comprei, as coisas. Tá, olha. Eu comprei um boné pra quando eu tiver o cabelo desarrumado, né? Um bonézinho, pá. Um bonézinho simples. Nada demais, tá ligado? Só um bonézinho, só pra quando tiver o cabelo desarrumado. Aí, aqui tá as camisetas. É, vem bonitinho, todo lacradinho, ó. Comprei uma camiseta branca, comprei uma camiseta assim, dessa cor aqui, que é tipo azul aqua, sei lá. Comprei uma cinza e comprei uma bermuda, basicamente. Foi isso, não comprei tanta coisa, não. Essas coisas eu comprei mais pra roupas pro ano novo, eu diria, né? Então, bom, sim, eu vou viajar. Eu não vou dar spoiler pra onde, pra vocês, né? Mas, uma pessoa que vocês viram num vídeo bem recente, bem, bem recente mesmo, vai comigo nessa viagem. Criou que foi essa uma viagem bem da hora. Mas, não vou ainda revelar pra vocês pra onde é, não, tá? Vocês vão descobrir ao longo do tempo, fechou? Agora, eu tenho que ir lá gravar meu vídeo. Ai, ai, fica aí com a sacola. Fala, rapaziada. Vejo vocês no próximo vlog da hora. E que o próximo ninguém interrompa a gente pra gravar. Espero que nenhum segurança venha falar. Brincadeira, esquece. Vejo vocês no próximo.